Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e como o intuito do canal é manter vocês antenados mesmo assim de verdade, né, que vocês estão ligados, é o seguinte, é, recentemente, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre o adiamento de Final Fantasy VII Remake, Meu amigo, Cyberpunk 2077 também foi adiado, Marvel Avengers também foi adiado, Moons of Madness também foi adiado pros consoles, que merda, né, mas que merda, meu amigo, Cyberpunk, galera, ia sair agora, agora, tá, é, em abril, né, velho, o negócio foi adiado pra setembro, velho, setembro, vocês tem noção disso? Abriu, olha, né, virei mais, mais, ó, mais, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses, mano, cinco meses, tá de sacanagem comigo, velho, meu Deus do céu, eu não sei se é 16 de fevereiro ou 16 de abril que o Cyberpunk ia sair, né, eu não lembro certamente, porque eu tava olhando as notícias aqui certinho, é, em uma nota publicada pela CD Projekt Red, eles até pediram desculpas, né, mas a parte boa é que a gente sabe, né, quando The Witcher 3 saiu, foi um jogo incrível, desde o princípio, tá, muito bom, é, a gente comprava lá o, o, a mídia física, no caso do Playstation 4 e no Xbox One também, né, vinha lá, é, um encartezinho bonitinho, mapa, né, a trilha sonora em um disco, né, de áudio, muito top, mas, infelizmente, galera, grandes jogos, se não um dos maiores, né, velho, porque, ó, The Last of Us foi adiado, né, Marvel Avengers agora, Moons of Madness, que tinha saído pro PC e ia vir pros consoles, foi adiado também, Final Fantasy VII Remake e agora Cyberpunk 2077, que merda, hein, galera, infelizmente, então é isso, tô passando pra deixar vocês antenados dessas infelicidades em 2020, daqui a pouco, mano, eu vou ter que fazer um top 10 pra vocês dos jogos mais adiados de 2020, não é possível, né, mano, enfim, galera, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana, tá, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo e é lógico, sempre que tiver novidades, né, ou notícias, eu vou trazer pra vocês aqui, pra vocês ficarem antenados sobre adiamentos e outras coisas mais, tamo junto, um grande abraço e tudo de bom sempre!